E aí, Mítico, você virou DJ então. Mítico DJ agora. Cala a boca, negão. Estou procurando o que faz aqui dar o play? Ô, Mítico, fica tranquilo. Cadê meu pendrive, mano? Você não sabe nem dar o play, Mítico. É esse botão aqui? Você vai tocar o baile com pendrive mesmo? É mais fácil, não precisa nem crescer, mano. É só tocar, dar o play e abaixar o lugar mesmo. Tava curtindo um baile, do nada eu apaguei. Eu tô desconfiado do drink que eu tomei. Tá tudo girando, a dor de cabeça não sai. Do nada eu acordei numa mansão meio do play. Ai, 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 tô ressacado, pai. Tô ressacado, pai. Ai, 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 ai. Tô ressacado, pai. Tô ressacado. Alibaba, vamo começar. Levanta o drink agora, eu quero ver geral virar. Vai! Alibaba, vamo começar. Levanta o drink agora, eu quero ver geral virar. Vai! Ô, peraí, peraí. Essas mina aí, mano. Não vai rebolar a bunda, não? Alibaba, vamo começar. Alibaba, vamo começar. Alibaba, vamo começar. Tava curtindo um baile, do nada eu apaguei. Também fui batizada pelo drink que tomei. Tá tudo girando, a dor de cabeça não sai. Do nada eu acordei com vocês lá em Dubai. Ai, 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 ai. Tô ressacada, pai. Tô ressacada, pai. Ai, 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 ai. Tô ressacada, pai. Tô ressacada. Alibaba, vamo começar. Levanta o drink agora, eu quero ver geral virar. Vai! Alibaba, vamo começar. Levanta o drink agora, eu quero ver geral virar. Ô, peraí, peraí. Essas mina aí, mano. Não vai rebolar a bunda, não? Alibaba, bum. Alibaba, bum. Alibaba, bum. Alibaba, bum. Bum, 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 bum. Alibaba, bum. Bum, 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 bum. Alibaba, bum, 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 bum Tava curtindo um baile Do nada eu apaguei Também fui batizar